Música Taís! Música 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 Não é a Taísa Paula? Paula! Sou eu, Daniel! Sou eu! Paula! Paula! Daniel! Paula! Espera aí! Será que... eu tenho que falar com ele? Paula! É sair! Para o ônibus! Moço, pelo amor de Deus, para esse ônibus, moço! Eu preciso descer! É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas fica tranquilo, Romeu, eu vou recompensar você, sim. Afinal de contas, se não há prova nenhuma contra mim lá, então basta esperar que vai dar tudo certo, né? A sua transferência pra São Paulo como engenheiro-chefe já é uma realidade. Pode ficar calmo, basta você ficar de bico calado e confiar em mim. Eu confio. Não digaixo não, Ivan, minha mãe me sustenta pra eu poder estudar. Mas liberar grana fácil? Nem pensar, cara. E minha mãe, que não dá grana nenhuma, Nilo. Nem fácil, nem difícil. Se eu estivesse lá em Vitória, cara, eu acho que eu arrumaria um trabalho maneiro. Conheço muita gente lá. Ué, volta pra lá então, velho. Não, não, agora não dá, Ivan. Tenho que resolver umas paradas aqui antes. Mas eu tenho muita saudade da galera de Vitória. O André, meu brother, você ia gostar dele. Uma hora dessas a gente estaria no barco do pai dele, em alto mar. Maneiro. Me amarro em barco, Matheus. Eu cresci nisso, Ivan. Aprendi a pilotar desde pequenininho, sabe? Aí agora a gente dá até carteira. Legal. Oi, gente. Meu nome é Zélia, eu dei linha a Fabrícia. Beleza. Tudo bem? A gente tá trabalhando no lançamento de uma grife de óleo. Não, 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 não. Não quer comprar nada, não. Não, eu não sou vendedora. Eu sou produtora de moda. E a gente vai fotografar a campanha na piscina do Hotel do Bivier. E eu queria vocês na foto. Olha lá, grana é essa pra você? Tem cachíssimo. Obrigado, senhor. Eu sabia que um dia eu ia ficar famoso. Calma, é só uma figuração. A foto é com dois modelos profissionais. A gente só queria uma galera da praia no fundo, que fica mais real, né? Fica mais street. 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 Eu gostei disso aí. Vamos pra essa parada, Matheus. Vamos embora. Sei não, Ivano. Eu não curto essas coisas, cara. Eu tenho vergonha de tirar foto. Neguinho, alguma vez na tua vida já calgando assim na tua cabeça? Não, não, meu velho. Vamos embora. Matheus? Tava na praia? Nem te vi. Eu vim só dar um mergulhinho. Matheus? Vamos perder a bocada, meu velho. Você toca pra sentar no kiosque pra tomar alguma coisinha? Tá. Ivano? Boa sorte lá. Manézinho mesmo. Eu nunca pensei que um dia... Não precisa de ser nada. Eu sei. O meu celular. Onde que tá? Na minha bolsa, na sala. Alô? Oi, Ana. Sou eu. Você pode me ligar. Como foi o encontro? Oi, Daniel. Oi, Daniel. É... Desculpe. Nós podemos conversar amanhã? É que eu estou muito cansada. A reunião foi muito difícil. Eu ligo pra você. Obrigada. Beijo. Daniel. Essa moça é uma joia. Parabéns. Você que é um amor, Fabiana. Eu sei que ela é uma joia. Você tem certeza que vai ficar bem sozinha? Vou sim. Podem ir, sem susto. Olha, me fez muito bem ter visto vocês dois juntos. Tô mais confiante na vida, nas pessoas. Que bom. A gente tá indo. Obrigada por tudo, viu, gente? Fica bem. Obrigada. Não deixa de procurar a gente. Pode deixar. Obrigada. Obrigada por tudo. Ó, doutor. Da outra vez o senhor achou que foi manobrista. Hoje ele votou assim de novo. Mandei o rapaz ficar aí pra... Eu entreguei esse carro bom pra vocês. Vocês vão ter que me devolver ele direito. Ele voltou um lixo aqui pra mim. Arraio é um pequeno, mano. Basta polir isso aí. Que polinho, Flávio. Que polimento. Você quer que eu passo lápis de cor? Aqui também. Olha aqui. Isso aqui só fica bom se trocar a peça inteira. Tá ouvindo? Vem cá. O que você tá fazendo aqui? Tava lá em cima te esperando. Você não lembra? Tá, mas você não tá vendo que eu tô ocupado? Eu não posso falar com vocês. É rápido. Colavô, é rápido. É que vão pedir referência minha pra um trabalho. Só isso. Quero que você dê. Tá bom, eu dou. Eu dou. É pra você esquecer o meu dinheiro e pensar no seu? Eu dou. É pra mamãe parar de desespero? Que você tá desempregado? Eu dou. Agora vaza daqui, vai. Eu quero o nome do seu supervisor. Vamos lá. Olavo! Foi gostoso. O que você tá fazendo aqui? Já não te falei pra você não me procurar mais? Não, eu não vim te procurar, não. Mas já que você tá aí, eu lembrei de duas ou três coisinhas que eu tenho pra te dizer. Que aqui você não vai me dizer nada. Ah, por quê? Isso aqui é rua, meu filho. Você não manda aqui, não. O que que tá pegando, Tatiana? E eu é que sei. Eu sou amiga da Bebel. Eu nem sabia que ela conhecia teu irmão. Você me chamou de ladrona. Não se acusa ninguém de um troço desse sem prova. Fala baixo. Fala baixo por quê? Acusou não pode bancar? É isso? Vamos lá, meu filho. Seja homem. Vai, seja homem. Fala aí pra todo mundo ouvir. Né? Sumiu um negócio teu na tua casa, e como ultimamente andou muito por lá, você acha que fui eu que peguei. Prova? Não tem nenhuma. Mas certeza tem. Não é, meu querido? Pois eu só te digo uma coisa, otário. Quem tá rindo de você agora é o Jaber. Abre teu olho com ele. Abre teu olho. Salta. Vai embora daqui. Por quê? Quando eu ficava lá no teu pé, o que que acontecia? Você ficava lá todo se gostosando comigo e agora tá com vergonha? Eu vou matar você. Sai daqui. Peraí, gente. Peraí. Peraí que todo mundo precisa saber. Eu quero saber, Olavo. Ferveu as toalhas que eu usei? Eu não tô brincando. Eu não tô de brincadeira. E os lençóis que a gente se deitava gostoso? Ferveu também? É bom, meu filho. Dormeu com ladrona, não dormeu? Isso vai acabar mal pra você. É, vamos ferver. Vai acabar mal pra você isso aqui. Vai bater? Hein? Vai bater? É o lugar de trabalho dele. Vambora. Tati, dá um pouquinho. Vamos lá. Mas era só o que me faltava agora. Esse palhaço desse idiota veio aqui me defender. Olha aqui, Ivan. Nem que essa vagabunda puxasse o facão aqui pra mim. Eu ia precisar que você me ajudasse. Tira essas duas piranhas daqui agora. Piranha. Tira! Eu não quero ver nenhum dos treinos passando pela frente do meu hotel. Você, sua vagabunda. Se você pisar aqui de novo, eu vou mandar o segurança te levarem lá pra dentro e te dar uma surra. Você vai sair daqui dentro de uma lata de lixo. Desgraçado! Nojento! Nojento! E quer saber, ó... Tu é ruim de cama pra caramba, entendeu? É! Peguei garoto de 15 anos, vai muito melhor que você, meu filho. Vai muito melhor! Essa doeu, viu, maninho? O que você tá fazendo aqui? Doeu aqui dentro, ó. Se você não sair daqui agora, eu vou te meter a porrada na frente de todo mundo, Ivan. Garoto de 15 anos melhor que você, mano. Sai daqui. Olha, já me chamaram de idiota, de palhaço, mas nunca reclamaram comigo disso aí não, viu? Sai daqui. Esse é teu mal, é? Olha aqui, eu não me esqueci de você, não. Eu quero o nome do seu supervisor. Agora! Vamo lá. Pra ter irmão igual aquele, é melhor ser filho único, Nina. Chopei aí, irmão, por favor. Ivan, essa é a Bebel, amiga, que eu te falei. Beleza? Beleza. Eles conhecem da praia, não é isso? É. Ai, eu não desconfiava. Que bacana que tu ficava, era teu irmão. Ó, não leva a mal não, que eu sei que tu é um cara gente boa pelo que a Tati fala. Mas do teu irmão, meu filho. Não, mas tudo bem. Vida nova, meu filho. Vou passar uma esponja, esquecer que ele existe. Nós viemos o mais rápido que pudemos. Eu já denunciei o charlatão. E levou um pedido com o CRM falso? E o recibo da consulta que o Solano escreveu do próprio punho. Inclusive os cumprimentos coloritinhos, que a perícia disse que não passam de ervas. Disseram que mal não faz. Bem nenhum também, né? É um safado. A polícia civil apurou que todos os dados da denúncia estavam certos. Os policiais chegaram com o mandado de busca e apreensão. Foram pro apartamento dele. Tomaram o elevador já. E cadê minha mulher? Minha sogra, cadê a Dinorah? Eu... Eu não tive jeito de convencer a Dinorah que ficasse fora desse reboco. Ela subiu com os policiais. A Dinorah se ofereceu pra ser a isca. Dona Dinorah, veja bem. A nossa preocupação é com a sua segurança. Só isso. Eu não sou maluca, né? Tenho dois filhos pra criar. Eu só vou tocar a campainha. Assim o charlatão não desconfia de vocês. Quando ele abrir a porta, vocês dão o bote e eu me pirulito. Tá bom? Se a senhora insiste. Fiquem a posse, ela vai entrar. Vamos lá. A doce filha da síndica. Parada aí, polícia. Rodina, ele fez uma refém. Olha, é melhor você me deixar sair. Cala essa boca. Você é um salafrário. Seu chaguadão. Mandei calar a boca, imbecil. Você não tenta fazer nada, hein? Senão vai ser pior pra você. Deixa secar. Abre a porta, liberte a refém e se renda. Eu não vou me render coisa nenhuma. O senhor vai ser preso em flagrante por sequestro e cárcere privado. É melhor colaborar e sair de uma vez. Mantenham as posições e não atirem. O importante é a vida da moça. Eu vou pedir reforços e avisar a família dela. Cadê minha filha? E o médico? Foi preso? Ele resistiu à prisão. E minha mulher tá lá com ele? Tá lá com ele. Eu preciso falar com a Dinorah. Peraí, Gustavo. A polícia tá aí, ela vai ficar bem. Calma, senhor Gustavo. A nossa prioridade é garantir a segurança da sua esposa. Você acalma. Ai, meu Deus do céu. Então vai lá em casa. Pega a salva. Não, por favor. Ninguém sobe agora. Eu preciso falar com a Dinorah. Não, por favor. Vamos cooperar, gente. Vamos tentar manter a calma. Eu vou até a viatura pedir reforços. Calma. Calma. Atenção a todas as viaturas. Eu preciso de reforços aqui em Copacabana. É difícil Copa Mar. Meu, eu... Infelizmente não consegui a sua transferência pra São Paulo, mas... Eu vou te mandar pro Tocantins. O que você acha? Peraí, você tá de má vontade. Não foi isso que nós combinamos. Eu apaguei as provas de que você foi culpado pelo que aconteceu lá na África, colocando os funcionários do grupo em perigo. Ei, fala baixo. Fala baixo. O que é isso? Tá nervoso? Você tá me passando a perna. Ei, ô, ô, ô. Meu, eu não gosto desse tom comigo, não. Calma aí. Você tem mais que me agradecer. Você fez uma coisa pra mim lá, tudo bem. Eu tô te oferecendo uma troca justa. Você quer? Tudo bem. Você não quer? Eu lavo as minhas mãos. Olha, doutor Olavo, é melhor você fazer a sua parte. Eu fiz a minha. Pensa direito. Tá bom, meu. Como é que eu faço pra entrar em contato com você caso eu pense direito? Eu tô no hotel do Vivi, é da barra. Tá certo. Então a gente se fala. Você vai me enrolar, não é? Até logo, meu. Bom, eu já vou indo. Obrigado, viu? Ô, meu. E aí, como é que tá? Prazer em ver você, Daniel. Tudo bem? O Daniel ajudou demais a gente a sair lá da África. No meio daquela confusão. Ele se arriscou e salvou a vida de todo mundo. Eu imagino o sufoco que vocês passaram, né? Ainda bem que o Daniel foi lá. Não, mas foi o Romeu que colaborou. Ele que deu uma força na volta quando o ônibus atolou. Ô, Daniel. Você que é uma grande pessoa, cara. Apareça. Apareça mais. Oi, Ivone. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Tudo bem? Tudo bem. Apareceu um senhor aí, cedinho, procurando o seu Daniel. Aí eu falei pra ele esperar ali, ó. Ah, obrigada. Eu vou lá ver o que é. Bom dia. Eu sou a secretária do senhor Daniel Bastos. Eu posso te ajudar? É, eu tenho um envelope pra entregar pra ele. É o trabalho de faxineiro lá no do Vivi, é da barra. E um rapaz que tava hospedado lá, ele pediu pra entregar isso aqui pro seu Daniel. Se por acaso ele não voltasse ontem de noite. Ele não voltou, eu vim entregar. O nome dele é Romeu Tavares. Tá tudo escritinho aí. Ah, tá entregue então. Muito obrigada, viu? Bom dia, Ivone. Bom dia. Tudo bom? Olha isso aqui. O que que é isso? É da parte do Romeu Tavares. Quem trouxe foi um faxineiro ao lado do Vivi e a barra, a pedido do próprio Romeu. Caso ele não voltasse pro hotel à noite. É, o Romeu que teve aqui, lembra? Que voltou comigo da África. Nossa, uma cópia de péssima qualidade. Isso aqui é uma bomba. Tem um documento que manda cancelar o ônibus que fazia o leve trás entre a obra do resort e a capital da Costa Branca, na África, assinado pelo Olavo. Já não tem ninguém lá. Por que que o Olavo ia mandar uma ordem dessas agora? Pela data que essa ordem foi enviada, antes de começar a confusão toda. Guerrilha, tiroteio. Mas apesar disso, já haviam comentários sobre combates que podiam colocar em risco a situação dos nossos funcionários. Sim, mas por que uma ordem dessa do Olavo? Pode ser uma medida de economia absurda, mas que ignorou completamente o risco que ia colocar nossos funcionários. É a cara do Olavo. Eu vou tirar isso ali pra agora mesmo com ele. Meu Deus do céu, você é uma bomba! Te atendou? Me ligou da suíte e já tá descendo. Eu preciso falar com você. O esforço foi muito rápido, Daniel. Tem uma reunião que te atendou agora. Aceita um cafezinho? Não, obrigado. Você pode me explicar esse documento? Isso é uma cópia borrada de um documento. E o conteúdo? Não sabe ler? Você não tá levando isso aqui a sério ainda, Daniel? Ordem minha pra cancelar ônibus na África, isso aqui não. Cópia falsificada, qualquer um pode fazer isso. Quem te deu isso aqui? A Romeu Tavares, conhece? Ele deixou isso com um faxineiro do hotel onde ele tá hospedado. Pediu pra que me entregasse caso ele não aparecesse mais no hotel. Também não tá respondendo os meus telefonemas. Estranho, né? É estranho. É bastante estranho. Tô sendo chantageado. Isso é que é estranho. Tô sendo vítima de uma armação grosseira. Você deu essa ordem ou não deu? Deu, mas eu acabei... Você não escutou o que eu falei? Isso aqui é uma falsificação grosseira. Qualquer um pode fazer isso aqui. Uma cópia vagabunda. A polícia pode atestar se isso é verdadeiro ou não. Que polícia? Quem tá falando em polícia aqui? O que é isso? Tá achando chantageado? Chantageado? Caso de polícia. A não ser que isso seja verdadeiro. Aí então você foi muito além das suas atribuições. Mas qual é, Daniel? Pera aí. Qual é a sua? Chega aqui me pedindo explicação, amigo? Eu não te devo satisfação de nada, não. Isso é verdade ou não? Eu já te falei. Você quer ferrar comigo, é isso? É você que quer ferrar comigo? Você deixou ou não deixou os nossos funcionários correndo risco lá na área? Não te interessa! Interessa o grupo! Interessa o grupo? E agora você quer se promover em cima de mim pra se promover aqui no grupo? É isso? Eu quero entender quem é que você achou autorizado pra tomar uma decisão como essa. Por que que eu saiba nenhum diretor aqui tem poderes pra isso? Nem eu nem você. Eu tenho! Eu tenho! E eu dei essa ordem! Anota aí! Eu dei essa ordem sim! E aí? E aí? Ônibus pra aquele pessoal lá da África? Era mordomia demais. Eu fiz uma economia significativa e é isso que a gente precisa aqui dentro. De gente com cabeça fria, capaz de cortar na própria carne pra poder expandir os negócios do grupo. Gente como eu! Não de advogado dos pobres, que nem você! Eu dei a ordem sim! Eu dei a ordem! O que que tá acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Eu fiz uma pergunta e quero a resposta. Luiza.